Minhas alunas, hoje eu vim aqui Para me despedir de vocês Não, professor A minha profissão Vou ter que abandonar Porque meu coração Não pode suportar Ai, ai, contei ao diretor O que me aconteceu Diz ele, bravo professor Até que enfim o amor o convenceu Desta maneira eu não posso lecionar Há uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor não queira estar no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Esta garota não me deixa respirar Nove vezes nove já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar